Olá, seja bem-vindo. Bem-vinda, sou o Alex do canal Os Segredos do Universo. Te peço humildemente que deixe o seu like, pois assim você contribuirá não só comigo mas também ajudará o vídeo a chegar em outras pessoas que precisam. Compartilhe se possível, e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim em cada vídeo novo o YouTube te notificará. Qual o significado de sonhar com peixe? Sonhar com peixe significa, de forma geral, situações positivas, tais como uma vida saudável e a estabilidade financeira. Pode ser um sinal de que você irá conhecer pessoas que se tornarão muito próximas, ou até mesmo uma nova paixão. Várias são as interpretações para sonhos onde figuram peixes. Como por exemplo, ver peixes nadando, significa fortuna e muita saúde. Tentar agarrar um peixe e ele conseguir escapar. Significa novas amizades e novas sociedades. Peixes mostrando escamas em movimento. Significa libertação de pessoa ou situação angustiante. Sonhar com uma boa pescaria. Significa muito dinheiro e sorte no jogo. Já se você sonhar com uma pescaria ruim. Significa lutas sérias e sucesso a longo prazo. Ver ou apanhar um peixe dourado. Significa amores intensos. Já sonhar em ver um prato repleto de peixes. Significa ascensão profissional e social. Sonhar com comer peixes. Significa prestígio e poder. Ver ou pegar em peixes mortos. Significa decepção com pessoa querida. Sonhar em ver ou tocar em peixes podres. Significa aumento de rendimentos. Sonhar que está colocando isque em anzol. Significa paixão, um caso de amor. Ferir-se com um anzol ou velo enganchado na roupa ou no corpo. Significa que você deve ter cuidado com a inveja. Sonhar em ver ou usar uma rede de pesca. Significa saúde boa, mas rede vazia. Significa problemas familiares. Já se a rede estiver cheia. Significa êxito profissional e financeiro. Rede furada ou rasgada. Prenúncio de felicidade e lucros inesperados. Comprar ou vender peixes. Alegrias em família. Ser um pescador em sonho é certeza de enriquecimento repentino. Então é isso. Espero de coração poder ter te ajudado. Fica com Deus e gratidão. Tchau. 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 Tchau.